Bem-vindo da coleção em Gordon, né? Olha só, não é nada fixe, tá? Essa figura aqui é baseada na série do Batman Animatism, então é o visual dele nessa animada é uma... até que eu nunca tinha visto essa figura percebi que ia ter um comissário na coleção com o Gordon quando eu achei até não foi que nem na mesma cidade, foi algo assim que eu achei assim muito, achei uma figura bem bonita mesmo a gente tá com ele o visual dele é clássico, né? mão no bolso uma blusa aqui, né? social branco, cabelo, gravata uma calça desenho e o sobretudo o hotel também ficou bem bonita eu mandei, né? eu tenho um Batgirl, tá? agora eu te ajudo pra Batgirl mas... vai ser legal ele se lançar, né? porque ele tem a Image Next, tá? vai ser legal ter que começar a Gordon na coleção aqui é baseada na luz no flash ele vira muito aqui, né? ele tem a coleção da Image Next e tem outras coleções é, começar a Gordon é muito lançado no final vai ser bem tchau tchau tchau